E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e o seguinte... Sabe quando alguma coisa tem tudo pra dar errado e do nada dá super certo? E isso acontece muito no mundo dos jogos. Projetos totalmente sem noção, quando você vê o trailer você fala Não, isso aqui não vai ser bom não. Mas quando você joga o negócio, você fala Meu Deus do céu, que jogo da hora! E foi pensando justamente nisso que hoje eu separei pra vocês uma lista com 6 jogos que você jurava que seriam games ruins, mas que acabaram sendo jogos excelentes. Mas antes, não esquece daquele ritual padrão. Deixa o seu joinha no começo do vídeo, que isso ajuda demais o nosso trabalho. Quanto mais joinha tiver aqui, o YouTube vai recomendar o canal pra mais pessoas assistirem, belezinha? E se você não é um inscrito, liga aqui ó, não inscreva-se, é totalmente gratuito. E agora, de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da noite, tem vídeo novo. Então ó, balanga aí esse sininho aí pra você não perder nada. Show? Assim que o Batman Arkham Asylum foi anunciado, todo mundo achou que ele ia ser mais um daqueles jogos genéricos chatos. Afinal, o público em geral já tava traumatizado com a quantidade de jogo ruim de super-herói que tinha no mercado naquela época. E o próprio Batman tem um histórico de jogos horríveis, como o Batman Forever e o Batman Dark Tomorrow. Eu sei que talvez vai ter alguém que gosta desses jogos aqui, mas... Nheh. Mas tudo isso mudou assim que o game foi lançado, e todo mundo viu que o jogo era, na verdade, totalmente diferente de tudo que eles imaginaram. E ao invés de ser um grande de um cocô, era, na verdade, uma obra-prima dos games, viu? O jogo trazia um combate muito insano e gráficos incríveis pra época, e a história era tão boa que dava até pra comparar com o enredo das clássicas animações da DC. O jogo foi tão adorado pela galera que até ganhou um recorde no Guinness Book de jogo de super-herói mais aclamado pela crítica na história. E só foi perder esse título pra outro jogo da mesma série, chamado de Batman Arkham City, que foi a sequência. E assim, galera, esse jogo foi tão importante pro mercado que vários outros games depois começou a copiar o estilo de combate. Teve ali o jogo do Homem-Aranha, do Spider-Man de PlayStation 4 aí, tem um sistema bem similar, o que deixa o jogo muito da hora. Então meio que influenciou toda uma geração de jogos de herói que saíram depois. Mas se tem uma coisa que deixa o povo mais desconfiado do que jogo de super-herói, é jogo baseado em filme. Uma coisinha que sai cada pérola que a gente já conhece aqui, né? É difícil você encontrar jogos baseados em filmes, mas tem. Mas a galera sempre desconfia. Tem agora recentemente aí o jogo do Velozos e Furiosos, a galera meteu o pau, os gráficos é meio esquisito, parece que não vai prestar muito não. Pode ser que é um jogo bom. Talvez futuramente entre numa lista como essa aqui. Mas a gente já desconfia. Você olha praquilo, você fala... Não sei, viu? Não sei. E foi até por isso que quando anunciaram um novo jogo baseado no universo de Mad Max, bem perto na estreia do filme, todo mundo ficou preparado pra mais um jogo que só queria pegar o hype do lançamento do filme. A expectativa geral é que não ia vingar, sei lá, tal, ia ser esquecido rapidinho. E pra ajudar ainda, o jogo sofreu vários atrasos na produção e foi adiado. Mais um sinal de que vinha bomba por aí. Mas assim que o jogo saiu, todo mundo ficou de queixo caído com a qualidade absurda do game. A primeira surpresa foi que o título seguia fielmente a história original dos filmes e adaptava ao clima caótico do mundo pós-apocalíptico. Muito bem! Mas não era só isso. O jogo ainda era lotado de ação, com um sistema de combate corpo a corpo bem parecido com o Batman Arkham Asylum e uma mecânica de combate usando carros customizados extremamente bem polida. É sério, pra quem gosta do Mad Max, é um baita do jogo. Pra quem não gosta do filme, é um baita jogo também, tá ligado? Se você gosta de jogos de ação, vixe, é muito da hora. A série Mario é, sem dúvida, o maior xodó da Nintendo. Então é normal que eles tenham um ótimo controle de qualidade para não correr o risco de lançar um jogo ruim e sujar a imagem do querido encanador, né? Apesar que já aconteceu isso no passado aí. Tem um monte de jogo do Mario aí que, meu Deus do céu, não preciso nem entrar em detalhes. Mas assim que foi anunciado o jogo Mario mais Rabbids Kingdom Battle, muita gente achou que a Nintendo tinha pirado ali de vez por ter aprovado um negócio desse. Esse jogo era pra ser um crossover do Mario com os Rabbids lá da franquia da Ubisoft, que são os coelhos malucos que só sabem zoar tudo e todos. Esses bichinhos aí, eles eram vilões do jogo Rayman, mas se tornaram meio que minions da Ubisoft, é meio que o mascotezinho ali da empresa, depois de uma campanha de marketing gigantesca que incluía o desenho animado, um monte de jogos próprios. No Nintendo Wii mesmo tinha os jogos lá dos coelhinhos e tal, que era todo engraçadinho. E assim, ninguém entendeu como que esse monte de coelho zoeiro aí ia dar certo com o universo do Mario. Mas os desenvolvedores surpreenderam todo mundo entregando um jogo liso e divertido que misturava as duas franquias em um ótimo jogo de estratégia com uma jogabilidade semelhante à franquia XCOM. É meio louco, mano. Tipo, é dois jogos de plataforma, um que fica zoando o outro, mas na verdade se transformou num jogo de RPG estilo XCOM ali. Os caras... foi longe. Ele foi um game extremamente bem avaliado e conseguia ser divertido e desafiador na medida certa. Mas ó, cai entre nós aqui. Não tem como um jogo onde o Mario atira com armas de fogo em coelhos ser um game ruim, né? A franquia Resident Evil vem mudando bastante ao longo do tempo. Mas com o lançamento de Resident Evil 6 em 2012, os fãs começaram a não gostar muito dessas mudanças e o jogo também foi duramente criticado. Tanto por focar muito na ação, quanto por deixar a história e a jogabilidade clássica da série totalmente de lado. Não me entendam mal, ele não é um jogo ruim, mas depois dele saíram spin-offs tão zoados que a comunidade totalmente ficou desanimada com a franquia Resident Evil. É até engraçado a gente falar isso hoje vendo os remakes que saíram depois, né? O Resident Evil 2, incrível. O Resident Evil 3, por mais que muita gente não gostou, muito bom também. Mas nessa época aí, eles estavam muito com o pé atrás quando anunciaram o Resident Evil 7 como um jogo em primeira pessoa e com a compatibilidade da realidade virtual. Todo mundo torceu o nariz. Não, não vai prestar. Ah, Capcom tá querendo entrar nessa onda aí porque naquela época tava saindo muitos jogos em primeira pessoa, teve aquele boom do Slender, aí fez muito sucesso o Outlast lá, saiu o Outlast 2 e tal. Veio que esses jogos em primeira pessoa tava dando certo. Aí a galera, não, mano, pode esquecer essa franquia aí. Já se perdeu de vez, abandonou as raízes e... Cara, já que toda a franquia inteira o jogo sempre se passava em terceira pessoa. Então foi meio que uma decepção quando esse jogo foi anunciado. Mas esse discurso só durou até o lançamento do game porque ele era tão bom que ninguém conseguia botar defeito. Ele trazia um ótimo clima de terror que lembrava muito os primeiros jogos da franquia e a história era muito bem trabalhada e coerente com os outros jogos. No final das contas, o jogo que a galera tanto criticou era o que a franquia tanto precisava pra se alavancar de novo e continuar lançando os ótimos jogos que a gente tanto gosta. E ó, você se lembra do Spider-Man 2 do Play 2? Muita gente ama esse jogo, mas na época do lançamento, ninguém acreditava que ele ia prestar. E eu já explico por quê. Parte desse preconceito aí vem do que falamos nesse vídeo sobre jogos de filmes. Mas ninguém botava muita fé nesse porque o jogo antecessor, o primeiro que adaptava o filme, ele era bem linear, genérico. Inclusive, o jogo, ele começava dentro de um lugar fechado, você é o Homem-Aranha, você quer sair soltando teia pra tudo que é lugar, pra se divertir na cidade, você não pode fazer isso. A roupa dele era aquela do começo do filme, lá, quando ele vai participar daquela luta livre e tal. Isso era legal porque era baseado no filme, mas o jogo não te dava muita liberdade pra você sair por aí e tal. E é meio estranho. E ninguém tava com a expectativa muito boa de que a continuação ia ser muito diferente. Ainda bem que eles estavam errados, porque o jogo saiu inovando e sendo o primeiro game do Homem-Aranha a ter um mundo aberto livre pra você explorar. É basicamente um GTA onde você é o Spider-Man e você pode fazer o que você quiser. Além disso, o game ainda era bem fiel à história do filme e tinha um monte de missões secundárias que colocavam o jogador na rotina do próprio Peter Parker. Era muito legal. Às vezes uma criança no meio da rua começava a chorar porque o balão dela saiu voando. Aí você podia lá usar a sua teia, chegar perto do balão e pegar pra ela. Inclusive eu senti falta disso aí no Spider-Man do PS4. Não tem essa missão exatamente. Seria legal se tivesse. Você também podia entregar pizzas, tirar fotos e, claro, meter porrada na bandidagem que roubava a vizinhança amiga aí. A série Doom ficou conhecida pelas suas batalhas frenéticas e ser um jogo sem frescura que exigia uma boa habilidade do jogador. Mas com o tempo a franquia foi mudando e em Doom 3 já não era mais a mesma coisa. Ele era um jogo bom mas era muito diferente da proposta original da série. E mesmo com o público implorando por um jogo que voltasse às raízes, a desenvolvedora só foi anunciar um reboot da franquia mais de 10 anos depois e para a decepção dos fãs o jogo parecia ser à primeira vista só mais um dos milhares de FPS genéricos do mercado. Algo que ninguém aguentava mais em 2016. O povo acabou achando isso porque os primeiros trailers era todo moderninho e passava a impressão de que o novo jogo ia ser cheio de quick time events e frescuras dos shooters moderno que não ia agradar ninguém que os caras só estavam querendo entrar na onda ali pra lançar um jogo novo. Mas todo mundo foi tapeado porque quando o jogo saiu era exatamente o contrário disso tudo. O game captava totalmente a essência ali B10 dos jogos antigos e modernizava de forma que criava um jogo insano que agradou praticamente todo mundo e calou a boca da galera porque vocês sabem Doom passou por tantos problemas teve tanto jogo cancelado nossa processo de desenvolvimento ali o jogo saia e era um cocô aí mano a galera já ficava desconfiada mesmo quando chegou esse jogo aqui matou a pau e mudou completamente a opinião da galera inclusive que até saiu aí o Doom Eternal também como continuação né prova de que o jogo deu certo mas e aí galera vocês lembram de algum outro jogo que todo mundo pensou que ia ser ruim mas no final das contas quando você foi jogar e se divertir era um jogo excelente? Então comenta aqui embaixo esse vídeo eu quero fazer uma parte do eu tô falando sempre no final dos vídeos aí mas é realmente tem assunto que é legal a gente comentar e falar com vocês aqui então comenta outros jogos aí pra gente fazer uma continuação tendo muito joinha aqui e comentários com certeza a gente vai trazer a continuação belezinha? Se vocês gostaram não esquece de se inscrever no canal acompanha os outros vídeos aqui todo dia sai lista de curiosidades tem muito assunto pra vocês assistirem e ficar por dentro do mundo dos games é isso eu vou ficando por aqui um grande abraço valeu tchau tchau tchau